Ah, o que resta agora é o pente rala Cê tá gostoso e fazendo a cara de malvada É nossa última vez, promete não jogar na cara Tu sempre faz isso sabendo que a cara é pra cá Que a cara é pra cá, yeah O que resta agora é o pente rala Vai sentando que ela gosta disso Jogando a bunda pro seu marido Cinco atrou o parede, ela é um perigo Jogando a bunda pro seu marido Vai sentando que ela gosta disso Jogando a bunda pro seu marido Cinco atrou o parede, ela é um perigo Jogando a bunda pro seu marido Me deixou uma puta, uma puta vontade de transar com essa tia-tia Uma puta vontade de transar com essa tia-tia De ganhar saco aqui, cada maluca 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 Raspa Tiradinho, tiradinho Girou! E o turma Ela desce, ela dá a cambalhota pra trás de segundo Ela bate, combate, 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 combate com bumbo tremer Um file 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 Existe Sem tapos, parça Uh-uh-uh-uh Tanten выз à pibe, j LG mais um Desc taxation é só uma vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Verdunque no Nazis, está todo mundo Eu, sei, não é um concerto Fazendo gestão da fica até mais tarde Ai, 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 sente só que cê hoje tá demais Que eu amo o jeitinho que cê faz, e faz, e faz A nossa mania sou putaria, de noite hoje em dia Aqui sou eu que manda E se tu ver nossa tropa passar, começa a babar Tua bandida pilanta Meu vinho vem me dar prazer, oh, vem me satisfazer Agora é tudo que eu sinto pra você, tu vai me botar até amanhecer Na J é poque poque, barulho de vucu, vucu Na J é poque poque, 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 poque Bato com o tubarão, com o tubarão, bate e pega Não pula não, que te matei o tubarão E a beita da ceia bate junto com o gravão Não pula não, que te matei o tubarão Mas segue o cheiro de loja e se tá na maldade ou não Não pula não, que te matei o tubarão E a beita da ceia bate de um mengo Puto É tu Tá bom Que que tu quer? Só cadão, me bate gostoso, dá tapão Tô tipo a sonza, sentadão Tô tipo a sonza, sentadão Parou, parou, parou Alô, 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 ele, ele sempre parou, parou, parou Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas é minha favorita Rebolando o bebê me vacina Entre todas e meu favorito Quer me achar, me procurar na festa Dê peste com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Bostoso, bostoso, bostoso E me bota, 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 bota gostoso É um quibu, é um quibu, é um quibu É um quibu, é um quibu, é um quibu É um quibu Edda lá tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar a curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a xota apertadinha, ela adora a ousadia Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu casete, vem chupando meu casete Vai chupando meu casete, vem chupando meu casete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha pepequinha, aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha, me chama de vocês Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias É só você abrindo perna, pulando, 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 vai, pula É só você abrindo perna, pulando, 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 polando, pará Polícias e amassos, sois muito lindo tenho que contar um relato Nós dois pelados, dentro do carro Convidou fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, vai amor Seu seja furado, meu amado Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, te conheço pianha Loucura que ela fez contigo Eu dei seu cabaldigo Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, te conheço pianha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Que eu tô te querendo e só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode eu deixar, mas eu vou pedir pra... I don't know what the fuck, do, do, do Gotta control, mas é just a voodoo, voodoo, voodoo Vai escapotã, capua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandro é bal tortilla Sabe que o tíqui bã Do Dud vai Do Pá O no bar Do Tíqui de Arißt Vai, vai, vai É nóis Do Brasil O Brasil O Brasil A gente abre do 이야기 Espirro, lançar o avião E a partir desse momento Taca aqui um porão Principal com o jeito que cê tá Maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce sobe é bola Estra, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Irmina louca brigando de madrugada Simplesmente um rap, amiciado, perdido na água safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culada Toda vai pra paz, mas sempre brota de casa Simplesmente ela Tentamente me enfiado na babadeira Não quero mais nada Que me acertaram Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Vamo nessa bebê Vem, vem, vem Mas se você quiser Te pego de lado Te pego de baixo 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 Se você quiser Solta aquele tabuazinho O novinha do Tickitor Puxa a espada, viagem Caralho O que mal? O que mal? Sai Sai Puxa a tropa de LK Bala Bala Fina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia Engana tua fama Mas periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Ela gosta de bailar Do bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vinha Dançarina Doida pra ser doida Doida pra ser doida Doida pra ser doida O peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada A brinca já b**** Tem um jeito, eu tomo Gosto de fuder com Ela tem um tom Diferente de óculos Do que as outras não Vambara, mulher Vapô, 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 vapô Vem princesa Já sei o que vai lá Calma, princesa Vapô, vapô, vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Só pam afetão Só papofar, todo malgadão Ela joga deixo Fascarão Jovem, hahaha Ela joga deixo Fascarão Onde vai cantar No meu coração Pinhando Viagem de avião Penseme Só que sopa nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Só que sopa nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá E lembra do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tacada na bonita, dá, 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 dá Vai tomar sensão de trape igual toma batada Não pode levar, lá tá, dá, 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 dá Pode intentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du, como eu poder derrubei um por um Você vem fazendo de tudo pra se atingir, eles vá de como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I thought it was your love You know you're nasty, you know you're nasty Don't move around my house, you're not a taxi I'm pickin' with my women, I'm deciding Come into your prison, I'm sliding Se fosse pra fazer um pedido eu gosto de te me molhar Tantilope eu me trocava pra fazer Ela, ela, ela Ela te fala, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Ela te fala, isso, ela, tronco Ela te fala, isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Isso, ela, tronco Maqueira de mil Ela te fala, isso, ela, tronco Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, dessa balança na gola Que ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de queira uma animada Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Fazer esse teu beijo vagabundo, carinha de queira uma animada Dá vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa As pernas da manhã, meu coitão dói Por isso que eu dou de madeira E com a linha tudo que eu colar E com o povo do tiktok, da gente bate Para, trava, peitas de água que é Que é pedido? Vai, cai, cai Vai, cai, cai Até que ela tá vulgada, vai Até que ela tá vulgada, vai É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vou botar, vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para a pregueira do chique Vai pegacinho, vu, vai caralho Então joga o cabelo, vu, dá aquela cavalgada É vá, 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 cheque, cheque Balança o brim, balança o brim Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pega o ritmo Foi novinha, senta na piroca do traficão, vai cavar o dano na produtinha, hoje o senor vai te fuzilar, fuzilar do que é corrada. Bandido do tiktok, desça balançando agora, que ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte, ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada, essa fardinha do прибão, doutica e doutica e doutica Já sei que vai,달�ama, princesa, o valvo vai rolar Muitos viagem de avião, uma princesa, com pressão, já vapo, vapo do malvadão Tmitra joga, desde as carões, pote, pote, potezão, pega pra me coração Muitos viagens de avião, uma princesa, com pressão Então viagem de avião, mó princesa, com pressão, vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de beijão Vai com cabo e coração É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tik Tok e ela faz os irmãos da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não faz Cheirando a T1 T1 no meu pano, tô virgulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, sai de frente, nó não é dia Cheirando a... E bola, 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 e bola É só os três macetes para a cor, por só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, pi, ka, 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 pra você O final muito satisfatório Viagem de avião, uma princesa, com a pressão Zobá, pová, pudo mal, vadão Ela joga peixe, faz carão, de quatro, de toque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, droga, bronze Paca, paquete, paca Zão, vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga Zão, vai com calma no meu coração Eu disse O peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Mas já quer sentar em mim Eu nunca vou soar Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim E pinha esse rabetão Ela já tá louca Para, trava Eita as águas, cabelo Vai descer lá até embaixo, mulher Daquela cavogada É, é papo Calma, expira Relaxa nova É, é papo É, é papo É, é papo De avião Uma princesa Com a pressão Seu papo O papo do malvadão Ela joga beijo Fascarão De paque De paque De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga, 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 joga Pra um de paque De tesão Vai com calma Meu coração Ela joga, 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 joga Só um Vai com calma Meu coração Eu não acredito que as outras não Mas é pude de dor Porque ela vai pro chão Abre e fecha Pé Revoca de um jeito Bom, bom Gosto de fudir com ela Porque ela tem um Pão Pude de sobremesa Panetóido Não é Tony não Pau Né 35 é Natal 31 é Ano Novo 35 é Natal 31 é Ano Novo 35 é Ano Novo 36 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 é Ano Novo 37 é Ano Novo Ai mãezinha vem pro teu Papai Noel Vai Vem Seis 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 Rapaz o que as corruptas não Mas é pude de dor Não Ela vai no chão, abre e fecha a pereca de um jeito Um bom bom, um gosto de futebol com ela Porque ela tem um bom de vez Música 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 Vem, 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 hoje tem bailão, eu vou me envolver com a chuva Vem, 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 filha da puta Vem, 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 filha da puta Vem, 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 vem Cara fechada, e o bonzinho tá de lado Peguei uma votão, também que passa a nadar Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar pro verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então a pita Tô lá em casa, pode virar A pita Homem é pra cantar, vocês, vocês querem amar Homem é pra cantar, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Mas é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma regulado Toma, toma, vá pro papo Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá roubada Faixa que é chantagem, eu nunca vou falar não, vou tirar sua roubada Se liga só nesse áudio aqui, ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidera, porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela foi derrida, e aí eu fiz uma questão do desenvolvido, da macuinha, peça figured, olha a dança em deputadas, Ele tá no desigual, ele sabe, se calma, a caminha de vaca agora, o peculho da ruptada já tá atrás dofatado Quando ela não desculpa, se ela não desculpa Vai te dar uma má Fala, 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 fala Fala, fala, fala